Car Moto Show, oferecimento Chevrolet Carlos Cunha, Sumaré, Paulinha e Cosmópolis. A número 1 em preços baixos. Começa agora mais um Car Moto Show e hoje estou com uma família que por sinal é bem grande, a família Lanner. Eles tem uma Spin, que é um carro muito bom mesmo e um carro exatamente feito para a família, porque agrada tanto o pai, quanto a mãe, quanto as crianças. É um carro muito confortável, cabe a família toda de vocês. Com certeza, com certeza veio a calhar muito bem. O teste com a família dentro do carro é isso? É isso Cunha, surpresa para você. Hoje nós vamos levar a Spin ao máximo. Então vamos lá para o nosso teste real da Spin hoje com sete pessoas dentro. Vamos que vamos! Pronto! Ô louco meu, que loucura! Não para de entrar gente lá. Mas que legal um carro de sete lugares. Olha, dá para levar a família inteira. E a proposta é muito boa do teste de hoje. Eu gostei, hein? Gostei. Vamos lá conhecer o interior da Spin e acelerar no nosso teste de hoje com a Spin lotação completa. Dani, cinto de segurança e vamos acelerar o Chevrolet Spin. Vamos ver em quantos segundos. Vai demorar um pouco mais para a gente fazer os cones aqui com esta lotação toda. Mas vai! Olha aí nos cones! A galera aí atrás, como é que está se sentindo? O Chevrolet Spin com a lotação completa! E aí galera, tudo bem aí? Muito bom! Pronto! Que tempo bom, hein? Oito segundos fizemos com sete pessoas aqui dentro do Chevrolet Spin. Espetacular o tempo! Vamos continuar acelerando! Vamos lá! Olha só, mesmo com o carro cheio, lotado, o resultado foi bom, hein, Cunha? O que você achou? Olha, o carro é espetacular. Estamos provando isso no nosso teste. Mas já já tem mais Spin fazendo curva e mostrando toda a estabilidade mesmo para a lotação completa. Falando em curva, vamos conhecer cada detalhe das curvas de Interlagos e também a história deste circuito. É, Interlagos é realmente um lugar especial. Afinal, por lá já passaram muitos campeões, todos reunidos pelo mesmo motivo, a paixão por velocidade. Conhecido como Interlagos desde que foi inaugurado em 12 de maio de 1940, o autódromo recebeu o nome oficial de José Carlos Passi para homenagear o piloto brasileiro que faleceu em um acidente aéreo em 1977. Hoje o traçado está menor, com 4.325 metros e toda a infraestrutura ainda mais moderna. É, Interlagos é muito mais do que o autódromo. É o lugar dos campeões. Nossa, quanta recordação me veio na mente agora, hein? Chicolande me veio na mente agora. O homem que pilotou o Ferrari, o primeiro brasileiro a pilotar uma Ferrari. E o Chico ficava ali tomando café e contando para a gente as histórias, como os italianos faziam um carro de corrida naquela época. É claro, hoje é tudo diferente, né? Daqui a pouco a gente volta acelerando a Spin, hoje com lotação completa no nosso teste. Tem também uma dica super legal para você que quer saber como dirigir à noite com total segurança. E falando em segurança, você quer o lugar certo para você comprar um semi-novo com até dois anos de garantia com toda a segurança. E Chevrolet Zero com os melhores preços da região. A hora é agora! Hoje tem Mega Ferão nas concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha. Olha, nós fizemos o Mega Ferão na semana passada, foi um grande sucesso. Muita gente não conseguiu chegar a tempo, sábado até o final do dia tinha gente comprando carro. Então nós estendemos o Mega Ferão com a mesma promoção da semana passada para este final de semana. Aproveite toda a tarde de sábado para você fazer o melhor negócio. Tem Onix à pronta entrega, novo Prisma, a Spin que nós estamos testando aqui no programa. Olha a S10 Diesel com preços e condições especiais. Então aproveite e acelere para uma das nossas concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha. Mas tem também semi-novos com o melhor preço da região no nosso Mega Ferão. É com você, Garota Sorriso! É Cunha! Sou eu! Tchan! Garota Sorriso! Estou trazendo para vocês de casa um montão de ofertas. Porque, ó, semana passada o Mega Ferão bombou! Fez o maior sucesso. Então, o Carlos Cunha, que é bonzinho, resolveu continuar o Mega Ferão essa semana. E quem ganha? Você de casa. Porque é hora de você realizar aquele sonho e levar para casa o seu semi-novo com aquela qualidade que você sabe que só as concessionárias Caros Cunha tem para você. Até dois anos de garantia. Muita variedade para você escolher aquele carro que cabe no seu bolso e vai ficar lindão aí na sua garagem. Para começar, a gente vai trazer um sonho de consumo mesmo, né, Jura? Com certeza! Manda! Tracker 2008, entrada e parcelas de 388 reais. O preço de mercado desse carro, Jura, 34 mil reais. Aqui na Carlos Cunha, 32 mil reais. Você está vendo que tem 2 mil reais de desconto para você. Então, não perde tempo não, porque isso é Mega Ferão. É desconto de verdade para você aproveitar. Agora, se você está querendo, de repente, trocar o seu carro por um zero quilômetro, que tal você conhecer a Trailblazer, você gosta de carro grande, espaçoso? A Trailblazer é o carro que você vai se apaixonar. É claro que a gente tem aqui a sua disposição para você fazer um test drive e, claro, se apaixonar, né? Agora está chegando a economia para você. Que tal um Fox, né, Jura? Um Fox 1.6 completo 2012. Preço de mercado, 32 mil 990 aqui na Carlos Cunha. 31 mil 990, se você preferir, entrada em parcelas de 364 reais. É parcela pequenininha que cabe no seu bolso, aquele desconto especial que dá para você fazer um montão de coisa. De repente, colocar um acessório novo aí no carro, né? Agora, para falar em zero quilômetro para você, eu quero que você conheça o Agile. Tenho certeza que, na verdade, você já conhece muito o Agile aí andando pela rua. Aí você olha e fala, ai, queria um desse para mim. Pois eu vou te falar uma coisa. Aqui nas concessionárias Carlos Cunha sempre tem Agile com condições especiais. Vale a pena você dar uma passada por aqui e conferir. Agora, ó, não esquece que aqui você tem semi-novos com dois anos de garantia. Como esse que está chegando para você, que é um Astra, né, Jura? Justamente, um Astra Sedan 2006. Preço de mercado, 24 mil 990 aqui na Carlos Cunha. 23 mil 990, se você preferir, entrada em parcelas, de 305 reais. 305 reais no Astra! Menino, acorda, para! Você vai perder essa oportunidade? Claro que não, né? Agora está chegando para você, ó, esse aqui é sonho de consumo de todo mundo. E aí, você fala assim, ah, mas eu queria, de repente, comprar ele no semi-novo, porque eu posso, de repente, fazer um pouquinho mais de economia. Aqui a gente tem que é o Cruze, né, Jura? Justamente, lindo, impecável, 2012. Entrada em parcelas de 761 reais. Pronto! É tranquilidade para você realizar o seu sonho. Aqui é assim, viu? Tem aquele atendimento especial para você, com todo carinho, para você poder comprar o seu carro com confiança. Afinal de contas, você está comprando não é qualquer coisa, é um carro, né? Então, na hora de comprar o seu carro, eu faço esse convite para você. Você pode pesquisar na concorrência, você tem toda a liberdade para isso. Para pesquisar, para conferir preço e, principalmente, para conferir o estado do carro. Não se esqueça de que, na hora de comprar um carro, você precisa de garantias, você precisa de um bom atendimento, para você não ter problema no futuro. Então, pensa nisso também, na hora de comprar o seu carro. E aqui, né, a gente está falando com quem entende, o piloto Carlos Cunha, quer alguém que entenda mais de carro que esse cara? Não, não existe! Então, é aqui que você vai fazer um ótimo negócio. Agora, está chegando mais uma super oportunidade para você, que é o Logan, né, Jura? Justamente, o Logan 2011, preço de mercado R$ 27,990. Aqui, na Carlos Cunha, R$ 26,990. Se você preferir, entrada em parcelas de R$ 315,00. Eu gosto assim, eu gosto assim, aqui é assim, é mega feirão para você, mega feirão. Ó, o legal de mega feirão nas concessionárias Carlos Cunha é o seguinte, é o mega feirão na loja. Então, você tem todo o estoque para conferir. Não é assim, pega um pouco de carro, leva ali, leva aqui. Não, é todo o estoque para você aproveitar. Quer melhor que isso, meu bem? É só que, agora está chegando para você, vamos falar de economia, Paliquendi tem espaço e tem economia, né, Jura? É verdade, Paliquendi 2010, preço de mercado R$ 29,990. Aqui na Carlos Cunha, R$ 28,990. Se você preferir, entrada em parcelas de R$ 336,00. É economia de verdade. Agora, já que eu estava falando de espaço, eu não posso deixar de falar para você da Spin. Olha, se você tem família grande, ou se você, de repente, até trabalha com o carro, a Spin é uma ótima oportunidade para você. Primeiro que tem a versão de até 7 lugares. Você já conferiu? Dá uma entrada no site aí, carloscunha.com.br. Lá tem, inclusive, um teste que a gente fez com esse carro, você vai ver que bacana. E você tem a versão de 5 lugares também. Em ambas as versões, porta-malas incrível. Então, ó, você tem que conhecer a Spin. Agora, para encerrar com chave de ouro mega feirão, aqui em Sumaré, vou falar para você do Uno. Olha que economia! O Uno 2008, entrada e parcelas de R$ 224,00. Ah, para tudo, vai, gente! Ó, estou falando para você, não deixe de aproveitar a mega feirão essa semana para você, as concessionárias carloscunha, para você aproveitar, comprar o seu carro com muita economia, até dois anos de garantia. Comprar com aquele atendimento especial, aquele atendimento amigo mesmo, sabe? Aquele atendimento que te dá todo o respaldo que você precisa, inclusive no pós-vendo, que é muito importante. Agora, eu vou dar uma corrida lá em Paulínia para a gente conferir como é que está o mega feirão lá. Já, já estou de volta! Uhul! É isso mesmo, Regiane, atendimento amigo caloroso para você, cliente. Afinal de contas, você merece. O cliente é o nosso patrão. E se a gente não atender você bem, você manda a gente embora. E nós queremos garantir o emprego, por isso eu quero melhorar cada vez mais o atendimento. Eu tenho trabalhado com a equipe de vendedores, todos que trabalham nas nossas concessionárias. Mas, olha gente, o atendimento. Mas, olha, se você não gostou do atendimento, é importante que o cliente reclama. Não adianta o cliente falar, não vou mais entrar na Carlos Funha, eu nunca mais compro com ela lá porque o vendedor não me atendeu bem. Ou porque o mecânico na oficina não te atendeu bem. O importante é você reclamar. Se você reclamar, eu consigo mudar as pessoas. E se não te atender bem, nós trocamos o funcionário. Porque nós queremos um funcionário feliz, cheio de energia, que passe essa energia para você. Porque nós trabalhamos com as menores taxas. Nós temos os melhores produtos em seminovos ou Chevrolet Zero. Nós queremos ter o melhor atendimento nas nossas concessionárias. Então me ajude, cliente. Mande a sua sugestão no atendimento. Reclame se você não foi bem atendido, porque nós vamos melhorar cada vez mais. Então aproveite, hein? Hoje é sábado, tem mega feirão nas nossas concessionárias. É o melhor preço da região. Estou esperando você. E vamos continuar acelerando aqui o caro motoshow. Mas antes eu quero mandar um grande abraço para o pessoal que está curtindo a gente no YouTube. Essa TV nossa no YouTube. Com o clipe do Camaro que está fazendo um grande sucesso. Também do Opala fazendo aquele zerinho. Muitas manobras radicais do nosso show, né? Que aconteceu este ano em Ribeirão Preto, Salvador, Brasília, Cascavel, em Sumaré. Também em Franca. Várias apresentações bombando aí na nossa TV no YouTube. E tem também o pessoal do Facebook ajudando a gente a fazer o programa, mandando várias sugestões de pauta. Inclusive o teste de hoje com a Spin foi uma sugestão no Facebook. E também o que nós vamos ver agora, o pessoal pediu aí no Facebook. E você vai ficar sabendo como dirigir corretamente a noite. Vamos lá. Primeiro, antes de pegar a estrada, faça uma revisão ao carro. E não deixe de verificar os faróis. Nesse caso, um dos principais itens para garantir a segurança da sua viagem. Outra dica. Mantenha uma distância de segurança do carro da frente maior do que a de costume. Senão, o risco de se envolver em um acidente, aqueles engavetamentos bem comuns, também aumenta. Bom, espero que você tenha gostado de mais essa dica. E a partir de hoje, faça chuva, faça sol, ou melhor, de dia ou de noite. O que importa é que você faça uma boa viagem. Até a próxima. Olha só, de qualquer jeito, o negócio é dirigir sempre concentrado. Claro, durante o dia, o campo de visão é muito maior, né? À noite, você vai pegar só o foco ali do farol, você vai ter que realmente redobrar a tensão. Como vocês viram na matéria, também você tem que andar um pouco mais distante do carro da frente e preocupar-se bastante com pedestres, ciclistas, animais. A preocupação é muito maior à noite. Mas você concentrado, com as duas mãos na direção, você com certeza vai fazer uma boa viagem. É, mas para fazer uma boa viagem depende muito do carro, né? Então, ter um carro novo, ainda mais um Chevrolet, melhor ainda, né? Se você quer um Chevrolet Zero, o endereço certo vai aí na tela para você. Rodovinha em Agueraçaí da 114 está Carlos Cunha de Sumaré. E tem também a Carlos Cunha de Pauline a 5 minutos do Shopping Dom Pedro. E ao lado do Shopping Cosmópolis. Então, aproveite e acelere para uma das nossas concessionárias. Olha o telefone do Neto na tela. Ele está guardando, está de plantão, para vender um Camaro para você de qualquer lugar do Brasil com o melhor preço e você ainda pode dar o seu usado na troca por um Chevrolet Camaro. E vai levar o Camaro com um curso de direção defensiva. Nós vamos para a pista e você vai aprender a pilotar esta super máquina com total segurança. Ainda vai com aquela válvula que dá um som de orquestra para o motorzão V8 do Camaro. E tem também o acelerador, hein? Que tem uma pegada muito mais sensível. Então, aproveite. O melhor negócio em Camaro é aqui nas concessionárias Carlos Cunha. Mas tem também Onyx à pronta entrega, novo Prisma, Trailblazer, S10 Diesel com preços e condições especiais para você de qualquer lugar do Brasil. Toda linha Chevrolet e semi-novos com até 2 anos de garantia. Aproveite! Estamos com um mega feirão nas concessionárias Carlos Cunha. Você pode acessar agora o nosso site www.carloscunha.com.br ou ligar no horário comercial 19 3873 8580. Estou esperando você. Bom, o Cunha já deu a dica do lugar certo para comprar o Spin. Eu, pessoalmente, adoro o carro. E se você tem uma família grande, certamente vai se apaixonar também. Quer ver só? Então vamos continuar acompanhando o nosso teste direto da pista. Vamos lá, galera! Com o carro lotado, ver quantos segundos a gente faz de 0 a 100 na Spin. Aí, já acelerou! Ok! Vamos lá! Pulou já para 50 km por hora. Acelerando 60. Já estamos aí, olha, 70 km por hora. Vai pulando a Spin para 80. Acelerando tudo. O carro lotado, pesado, com 7 dedos. 100 km por hora! Nós fizemos o teste com ela vazia em 10.6. E agora pulamos para 13 segundos, né? 2.4 a mais. Está bom demais, não está? De bom tamanho. Ok! 100 km por hora. Vamos acompanhar o velocímetro. Está lá. 50 já. Pulou para 65. Acelerando, baixando a bota. Chegando, olha aí, 80. No último cone ali, a gente tem que estar a 100. Pulou. 90. Vai chegando a 100 km por hora. Uau! Olha aí, tirei as mãos na direção. Olha aí, a trajetória! Isso é bom! Me surpreendeu, hein? No teste sozinho, foi uma metragem maior. E aqui com 7 pessoas, esse conjunto ABS, CBD, calibragem de suspensão, amortecedores, pneu, tudo no carro. Carro entre-eixos, nós paramos em 25 metros com 7 pessoas dentro. Foi muito bom, a Spin! E de marcha ré, vamos ver. Então, o ideal aqui, olha, é você olhar sempre no retrovisor. O carro é bom de ré, hein? Olha só. Vou conseguindo fazer os cores aqui de marcha ré. E vamos embora, hein? Está rápido, hein? Está rápido e sem derrubar nenhum. De marcha ré. Tem que testar o carro. Quando você for comprar um carro, testa o carro, dá marcha ré, vê se ele se comporta bem de ré. O percurso de ré, gostaram de ré aí, sem derrubar nenhum forro. Está vendo? Este é realmente o teste que você deve fazer no carro. Oh! A Spin Bailarina! Está bailando aí também, Barbie? Nossa, demais, Cunha! Está bailando aí dentro também? Está de bailarina aí também, é? Uhul! É bom, hein? De frente de ré, o carro sempre sobrando aqui na pista. Beleza! Olha só, parecia tão fácil. Geralmente as pessoas têm dificuldade de fazer manobra de marcha ré, né, Cunha? Mas o carro é alto, ele tem um campo de visão super legal, por isso que as mulheres gostam tanto, né? Ali a posição que você senta, os retrovidores, você colocou o carro em, mesmo nas garagens que estão cada dia mais apertados. Então é importante quando for fazer um test drive, testar também o carro de marcha ré. Já, já, a Spin continua acelerando direto na nossa pista. Mas agora chegou o momento, hein? Para você que estava esperando para fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminova de qualquer marca, quer um Spin, como nós estamos testando aqui no programa? Olha, tem Spin a pronta entrega com preços imbatíveis, tem Onix a pronta entrega, novo Prisma, S10 Diesel com preços especiais, taxa zero na S10, Cobalt com taxa zero a partir de 37,990, olha, os preços estão imbatíveis. Tem também o Agile com câmbio automático por preço de câmbio mecânico. Então aproveite, hein? Cobalt 37,990, o S10 Diesel, 89.900 reais com taxa zero. É impressionante os nossos preços do mega ferão. E eu convido você, então, para acelerar para uma das nossas concessionárias. Mas tem também seminovos com o melhor preço da região e até dois anos de garantia com você, Gargota Sorriso, direto de Paulínia. Eu também, aqui em Paulínia também tenho, ó, mega feirão, mega feirão. Você já aproveitou? Não? Está querendo trocar de carro? Sim! Então essa é a hora, porque a gente vai ajudar você essa semana a sair de carro novo. Sabe aquele carro especial que cabe na sua garagem? E é verdade, Cunha, só que você tem até dois anos de garantia no seu seminovo. Isso é tratamento, amigo. Isso é atendimento de qualidade nas concessionárias Caros Cunha. Ah, lembrando, hein? Você não só tem boas oportunidades no seminovo, mas você tem também ótimas oportunidades no seu Chevrolet Zero. Tem carro com taxa zero, tem condições especiais. Vale a pena você conferir e vir com a gente. Eu não é mais, hein? Com certeza, Regiane. E a gente já começa com o Astra Fantástico. Vamos lá, é um Astra 2007. Preço de mercado, R$ 25.900. Preço de hoje? Preço de hoje, mega filhão, R$ 22.900. Aí sim, hein? Ou entrada em parcelas de R$ 294. R$ 294, ó. Que é o zero. Vou falar pra você então, o carrão, o Cruze. Ó, vou te falar. Carro luxuoso, carro bacana, com toda a tecnologia que a Chevrolet traz pra você. Então, se você quer fazer um teste de drive super especial, quer aquele atendimento bacana, dá uma volta no Cruze, vem, vem que aqui você vai fazer e vai adorar. Mais um seminovo chegando pra você, ó. Quer espaço? Gosta de carro alto? O Crossfox. É um Crossfox 2011 completo. Preço de mercado, R$ 39.900. Preço de hoje? Mega feirão, R$ 37.900. Uau! Ou entrada em parcelas de R$ 433. Olha que gostoso! E você andando de carrão? Bom ou não é? Agora, por falar em carrão, vou te falar que aqui você pode comprar a sua captiva zerinho, zerinho. Olha, vou falar, a captiva é o sonho de consumo de muita gente. E aqui você tem condições especiais pra comprar a sua captiva. Vem, vem que com certeza você vai amar. E na semana de mega feirão, fica ainda mais fácil, viu? Agora, se você tá buscando máxima economia, tanto no preço do carro, como também no combustível, esse é o carro da Wesley. É um Celta 2007 4 Portas Spirit, novíssima entrada para seras de R$ 222. E coisa boa é você poder comprar o seu seminovo, economizar um bom dinheiro, pagar pouquinho por mês e ficar tranquilo. É verdade, calcula aí quanto você gasta indo trabalhar, por exemplo, de ônibus todos os dias. Vê a parcela que o Wesley acabou de passar pra você, você vai entender o que eu tô te falando. Basta você parar pra pensar um pouquinho, você vai ver que compensa sim. Agora tá chegando pra você mais um carro que tem um custo-benefício incrível, ó. É espaçoso, é mega econômico, é o Prisma. É um Prisma 2012, completo, entrada para seras de R$ 342. Ô, maravilha! Ai, mega feirão, agora deixa eu falar uma coisa pra você. Já que eu tô falando de Prisma, ai gente, vem conhecer o novo Prisma. Ó, vou te falar, carrão, design super moderno, o carro tá bonito demais. Um espaço interno que você não acredita. Se você ainda não conhece o novo Prisma, para tudo nesse sabadão. Vem aqui pra concessionária e fala assim, hoje eu tô saindo decidido a conhecer o novo Prisma. Eu vou te falar que muito facilmente você vai levar um pra casa. Agora tá chegando mais uma super oferta pra você com até dois anos de garantia. Ó, vou trazer pra você, manda, ó, essa é a oferta boa de mega feirão, hein? Vamos lá, é um Corsa Hatchback 2012, 1.4, completo, preço de mercado, R$ 28.900. Mas hoje é mega feirão, Wesley! R$ 26.900. Aí sim! Ou entrada para seras de R$ 310. Ô gente, olha que parcelinha pequenininha, bacana, né? Ó, vou te falar uma coisa, um outro carro sensacional pra você conhecer é o Onix. Tem várias versões pra você, você vai amar, vai se apaixonar. Um carro super esportivo, bem legal. Tem um design também muito bonito. Bom, eu sou apaixonado, todo mundo sabe. Se você quer levar pra casa um Onix, essa é a hora também. Agora tá chegando pra você um carro espaçoso Paraty. Uma Paraty 2009, completo, preço de mercado, R$ 25.900. Preço de hoje? Preço de hoje, R$ 22.900. Ou entrada para seras de R$ 285. Ó, deixa eu te falar pra você aqui, que é um carrão, vou te falar que aqui, essa semana de mega feirão, você vai poder comprar a sua S10 Diesel com taxa zero. Verdade! Vem conhecer essa super vantagem. Pra encerrar com chave de ouro, manda ideia. É uma ideia, 2011, completo, entrada para seras de R$ 368. Vem pra cá. Não posso deixar de falar que tem mais uma oportunidade em zero quilômetro pra você. Cobalt com taxa zero! Cobalt com taxa zero, tá bom? Então vou te falar uma coisa, desafio você a encontrar na concorrência, tanto seminovos com até dois anos de garantia, a melhor qualidade pra você, como também em zero quilômetro. Esse é o meu desafio que eu faço pra você de casa, vem aproveitar o mega feirão dessa semana. Tá imperdível! Salve que vem, tá de volta! Tchau! É isso aí, Regina! Eu também desafio você. Pesquise na concorrência, traga a sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Eu gosto deste tema, porque é importante que o cliente vá até a concorrência, faça uma avaliação no seu seminovo, vê o valor da parcela. Não tem esse negócio de falar, estão pagando tanto no meu seminovo. Às vezes paga tanto, mas você vai ver a parcela é maior. Então traga a parcela, o preço do carro, veja quanto você tá dando de entrada e vê quanto você vai pagar por isso. Vem pras nossas concessionárias, porque você vai ver que aqui nós vamos cobrir qualquer oferta, a nossa parcela é mais barata. Você vai ver que a nossa avaliação do carro é melhor que a concorrência. E o preço do novo também é mais baixo. E ainda tem o atendimento amigo. Então, aproveite o nosso mega feirão. Quer um seminovo? Você viu aí várias ofertas que nós apresentamos com a garota sorriso. Quer um Chevrolet Zero? Tem Onix à pronta entrega, tem Cobalt, tem Novo Prisma, tem S10 a partir de R$ 89,900, mas é diesel a S10 com taxa zero. Tem Cobalt por R$ 37,900, tem Onix a partir de R$ 29,900. Então acelere pra uma das nossas concessionárias, porque hoje é dia de mega feirão. Tô esperando você! E agora vamos direto para a nossa pista de testes. Olha aí, curva agora com o S7 dentro. O curvão aqui, ó, em cima do eixo. Vai rodando o Chevrolet Spin em cima do eixo aqui, fazendo a curva. Agora pro outro lado! É show realmente o Chevrolet Spin. Muito bem! Com o S7 dentro para a Spin. Bem, gente, eu acho que nós conseguimos fazer hoje... Vamos descer, todo mundo? Eu acho que a gente conseguiu fazer hoje algo realmente espetacular. Mostrar pra vocês a qualidade, a tecnologia desse carro. Gostaram do teste? Beleza? Então valeu, gente! Até o próximo! Tchau, tchau! Olha que legal que ficou esse teste. Eu acho que a gente tem que gravar mais vezes assim, viu, Cuíbo? Ficou legal, carro cheio, toda a família. Ficou bom. Vamos sim, vamos gravar mais testes por aqui. Sugestões no Facebook, como esta da Spin. Quer lotar do carro comigo sozinho? Você que manda, né? Quem manda aqui é o telespectador. Nós vamos fazer sempre aquilo que vocês pedirem. Mas eu tenho certeza que todo mundo gostou do carro. Tá todo mundo curioso agora pra saber o preço. A partir de quanto a Spin tá aqui? Aqui nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha, a partir de R$ 41.990. Bom preço? Bom demais! Então você pode ligar agora para o Neto. O telefone na tela está aguardando a sua ligação. Você quer uma Spin, um Cobalt, novo Prisma, Onix, S10 Diesel. Também com preço especial pra você. Está no nosso estoque à pronta entrega. Tem também Camaro. Olha aí! Tá terminando o estoque de Camaro. Você compra Camaro com R$ 15 mil de bônus no Chevrolet Camaro. Ligue agora! Além de levar um Camaro pra casa, você vai levar um curso de direção defensiva comigo. Nós vamos pilotar essa super máquina. Você vai sair daqui dirigindo ele com toda a segurança. Também leva com aquela válvula que dá um som no motorzão do Camaro. O acelerador que tem aquela pegada mais sensível. E queremos vender pra você com qualidade, com atendimento de qualquer lugar do Brasil. Você também pode acessar o nosso site. www.carloscunha.com.br Ou ligar no horário comercial. 19-387-385-80 Acesse também o site da Web Autos, o maior portal automobilístico do Brasil. E o próximo programa tá demais! Ducati Empinandos. Uma roda só. Eu andando de Cobalt em duas rodas. Um verdadeiro show. Isso não é um teste, é um show, né? É, tá imperdível. No próximo sábado, ao meio-dia, aqui na TVB Record. E pra levantar o astral, hoje tá demais. Em 1 Coríntios 13,3. Vai mexer com você, hein? Agora, por permanece a pé, a esperança e a caridade. Das três, a maior delas, a caridade. Vamos praticar o ato de caridade com ele e até o próximo... Até lá, tchau! Car Motor Show Oferecimento Chevrolet Novos carros Novo pensamento Find Me Road Chevrolet Carlos Cunha Sumaré, Paulinha e Cosmópolis A número 1 em preços baixos E FISC Centro de Ensino de Sumaré Método exclusivo E a melhor estrutura para aprender inglês e espanhol É na FISC Clínica Marcelo Assis Cirurgia Plástica Campinas e Santa Bárbara do Oeste